oi amiga tudo bom então nós estamos acabando de sair você ligou na hora que a gente está saindo já estou aqui eu e o Gletz a gente já está indo outro dia você liga e a gente combina de você vir hoje não dá infelizmente dá tchau para ela Gletz a gente está saindo, tá bom? um beijo para você eu, hein? esse pode, eu, hein? dia de semana, a pessoa vem para a casa dos outros você pode eu, hein? todo dia na minha casa, dia de semana hoje a gente vai vir para a casa dos outros a gente precisa de semana, a gente vai trabalhar vai para a casa da gente eu, hein? não, bora os nossos filhos vai caçar um serviço para ela a gente vai vir para a casa dos outros 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 outros